Olá pessoal, questão de matemática básica, concurso 2024, auxiliar de topógrafo. Uma empresa de tratamento de água cobra uma taxa mensal de R$ 40,00, mais R$ 1,20 por metro cúbico de água consumido. Se a conta de um consumidor foi de R$ 59,20, quantos metros cúbicos de água esse consumidor utilizou no mês? Se a pessoa passar por uma expressão aqui, uma função, ele vai pagar R$ 40,00 de taxa, mais R$ 1,20 por metro cúbico. Eu não sei quantos metros ele consumiu, vou chamar de X, 20 vezes X. Isso aí vai dar, no total aí, na conta de cidadão, R$ 59,20, ok? Ok, resolvendo essa expressão, essa bola já vai se dar para o outro lado, repete R$ 1,20, não é isso? Tem que ser igual a R$ 59,20, tá? Mais espaço para lá, menos R$ 40,00. Pronto, resolvo isso aqui, repete isso aqui, R$ 1,20, tem que ser igual a R$ 59,20 menos R$ 40,00, R$ 19,20. R$ 20,20, que é só o X, né? Esse é só o X igual a R$ 19,20. Tá multiplicando aqui, passa dividindo. Pronto, pessoal, vou arrumar. R$ 19,20 dividido para 1,2 para eliminar a vírgula. Então, elimina aqui, elimina aqui, isso, ficou 192 por 12. É, 19 por 12 dá 1, 19 por 12 dá 12, resta 7, abaixo 2. 72 por 12 dá o quê? 6, 6 vezes 12 dá 72, 72, resta 0. Isso, 16, pessoal, 16 metros cúbicos, letra D, ok? Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.